Olha, vou trazer uma notícia que é um raio de luz em meio a uma escuridão. João Pessoa proibiu crianças em paradas LGBT, mas por outro lado, Simpsons se rendeu ao politicamente correto. Vai explicar isso no vídeo, mas já sabe, inscreve no canal, deixa o like no vídeo e o sininho pra receber as notificações. Olha, João Pessoa tá sendo um raio de luz em meio a escuridão, que é toda essa imposição politicamente correta e pró-política LGBT e sexualização infantil no país. João Pessoa proibiu crianças em paradas LGBT e a Câmara votou de forma massiva, exceto um vereador do PT. Nossa, porque eu não tô espantado, né? Impressionante. A justificativa é o seguinte, paradas têm sido desvirtuadas com agressões às famílias tradicionais, religiões e erotização precoce de crianças e adolescentes. Obrigado por falarem o óbvio, finalmente alguém falou o óbvio, finalmente alguém falou o que tem que ser dito, porque é absurdo o que acontece nas paradas LGBT. E aí, a violação da lei lá ainda vai resultar em multas para as empresas organizadoras do evento, ou seja, vai pegar no bolso, os caras vão proibir de verdade. É uma medida exemplar que tem que ser replicada em todo o país. Naturalmente, eu vou apresentar essa lei aqui em São Paulo, porque a esculhambação não pode acontecer aqui na nossa cidade. E é um exemplo de lei que tem que ser seguido aqui. Até 90% das crianças que se consideram do sexo oposto, ou seja, de outro sexo, mudam de ideia após a puberdade. Que interessante, né? E aí, no meio de tudo isso, você sabe que uma das cenas mais icônicas dos Simpsons é o Homer esganando o Bart. Nas próximas temporadas, o Homer não vai mais esganar o Bart. E ainda vai se desculpar por tudo isso. Assim, é algo que é engraçado, é irônico, é divertido. Todo mundo viu isso. Ninguém se tornou violento ou não violento ou horrorizado por conta disso. Mas, aparentemente, qualquer tipo de humor está proibido e o Simpsons parou. Daqui a pouco, até o Family Guy vai estar politicamente correto. É lamentável esse tipo de coisa. Um abraço e vamos processar tudo. E aí, no meio de tudo isso.